O que eu? No fogo dos nossos planos No fogo dos nossos planos Entrego meu corpo, minha alma que eu sinto e vivo em cada som Copiou, essa mudou? Não Minha vida, meu dom, minha arte, meu som Menina, cê trouxe inspiração pra compor Pensando em você já vem pronto o refrão Mais uma de amor, vou cantarolando de acordo com o violão Absorvo o que é bom, absorvo o ruim sim Mas filtro o que serve pra mim, irmão Surte que vem e vão, fruto da imaginação Lúcio do louco, artista ou poeta Deixo pra visão de quem me interpreta, talvez não Sem rótulo ou definição, menina eu preciso de chão É minha vida, eu me viro, tá bom É mentira, eu assilo, razão Quero 100% de tudo, quem quer 10% é garçom Respiro e sinto cada tom puro Divido e vira inspiração, juro Cada som é tudo coração, se fosse só ambição Eu resolvi viver o agora Foda-se os planos, bora O tempo é pouco pra medir o destino Comemora Se eu te perguntar se tu quer viver o meu mundo Eu sei, eu sei que lá no fundo Se eu te perguntar se tu quer viver o meu mundo Eu sei que lá no fundo é assim Lá no fundo é assim Lá no fundo é assim Se tu quer viver o meu mundo Amor de bandido, aquilo que dizes que eu tenho contigo Eu tapo-te a boca, rasgo-te a roupa pra ti Vida louca, uma vida comigo E até compreendo que o teu batimento dá-me inspiração E lá eu penso no teu corpo molhado Desiludida, dizes que eu fui ilusão e que tudo o que eu faço é errado E eu penso, se eu lutar eu venço Só me arrependo daquilo que não faço Dizes que não te mereço Mas tens o mundo pra ter uma hora no quarto Só o e tu Ai eu fico louco com o teu corpo nulo E quero sentir o teu cheiro Só o e tu Longe do mundo pra ser verdadeiro Não fui o primeiro, nem vou ser o último Mas foi uma fase na vida No meio de tantos eu sei que fui único E tu uma frase na vida Eu vivo o momento e o sentimento Que eu tinha por ti já voou Eu separei, me troquei os momentos Que tinha pelo momento em que tofa Todo o tempo pra ficar aqui No fogo dos nossos planos No fogo dos nossos planos Todo o tempo pra ficar aqui No fogo dos nossos planos Como você vai agir? No fogo dos nossos planos Como você vai agir?